E voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolon, galera. Este aqui é um jogo de RPG, no mesmo estilo de Fire Emblem, aquele classicão de Super Nintendo. Quem estiver chegando no vídeo e quiser apoiar o canal, mete aquele likezão e comenta. E deixa uma inscrição aí, mano. Ativa o sininho aí, aquela babaquice de sempre, beleza? Que por causa ele tem para nos arrestar? Ele não precisa de razão. Você deve saber isso agora. Ih, a guarda é a polícia do Rio de Janeiro, os caras saem entrando na sua casa. Beleza. Não deixar que eles avancem. Vamos lá. Combate longo alcance. Ok, eu posso usar o arco para atacar. Será que eu tenho alguma habilidade? Inventário. Poção de recuperação. Não, não quero isso não. Ué. Eu não posso atacar ninguém daqui. Para eu atacar, eu tenho que andar aqui. Ah, eu posso atacar sim, pô. Vamos atacar esse cara aqui. Não, se eu atacar o arqueiro, ele vai me atacar de volta. Vamos atacar o machadeiro. Não! Por que que tu andou, maluco? Que idiota, velho. Eu não sabia que esse idiota ia andar, galera. Ah, meu Deus do céu. Morre. O cara andou, mano. Por que que ele andou, cara? Beleza, tem crítico, guarda. O jogo tá ensinando de novo pra gente, uma impressão minha. Tá, o cara do arco é burro, galera. Foi mal. Todo o agro vai pra cima do... O agro negócio. Todo o agro vai pra cima do cara do arco. Eu tenho que proteger ele de alguma maneira. Vamos defender aqui. Não, inventário não. Tá todo mundo com poção, um monte de coisa. Vamos só bater. Lembrando que quando a gente tá no mato, a gente ganha defesa. Quando a gente tá na lama ali, a gente... Terreno molhado, a gente se ferra. Esse jogo tem umas mecânicas interessantes. Vamos matar esse cara do arco aqui. Pronto, morreu. Acabou. Será que a gente consegue defender o arqueiro burro? Putz, o cara vai atacar. Ai, atira de volta, filha da puta. Toma. Vai bater no cara que tá defendendo e tudo certo. Tudo numa boa. Tudo numa boa, galera. Agora vamos avançar. Ó, os caras de lá de trás não tão atacando. O que você quer dizer? Você realmente quer lutar com o todo mundo? Por que eu não vou avançar por essa ruptura e tirar o seu líder? Olhe. Quatro espaços adjacentes formam uma zona de controle? Olha só! Eu consigo cercar um cara, galera. Consigo cercar um cara e impedir ele de andar. Não sabia. Beleza. Vamos atirar por cima. Aí sim, mano. A gente usa o Robin pra atirar em quem tá longe. Pra não apanhar. E bate nos que tão perto. Que tem pouca defesa. Com machado. Caramba. Tá sendo suave por enquanto. Eu posso lidar com isso. Acho que a gente meio que fez um perímetro aqui. Ah, ele vai morrer. Tem pouca vida. Mas acho que se a gente fechar o cara, ele não anda, né? Fazer quatro pontes cercados nele, ele não anda. Tá, o líder dos caras tá ali. O capitão da guarda. Tem um arqueiro com ele, um arqueiro aqui. Cara. Vem aqui, mano. Fica de guarda aqui. Você. Vem aqui, fica de guarda aqui. Os caras vão vir pra cima da gente. Vamos atrair eles. No meio do mato a gente tem defesa. Então não tem problema. Um de vida só. Maravilha. O problema é esse machadão aí, galera. Ah, otário. Vai tomar. Ah, valeu a pena. O meio do mato aumenta bastante a defesa do personagem. Esses caras são mais fortes do que eu esperava. Se você se machucar, bebe uma poção quando você tem a chance. E beber poçãozinho o que, irmão? Daqui a pouco eu bebo. Dá pra acertar o cara daqui? Ele vai ter que andar. E se eu andar até... Ah, eu ando... Eu ataco dois blocos adjacentes, né? Pra eu atacar esse cara, eu vou ter que andar até aqui. Não quero, não. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos cercar esse cara aqui. Ele não morre. O arqueiro não dá pra atacar. Ué, esse lanceiro não ataca o arqueiro? Que droga. Tá, vamos flechar esse cara. Pra ele morrer de uma vez. Desse jeito, qualquer um que atacar ele mata ele. Ele não consegue atacar ninguém. Ih, upei. Upei a habilidade com a arma do personagem. Isso é interessante, galera. Esses jogos terem essas mecânicas de upar a arma do personagem. São muito legais. Vem pra cá. Dá o wait. Posso atacar com o personagem principal? Posso. Acho que eu vou até atacar. Talvez ele pegue um nível agora. Pegou. Boa. Pegou nível com espada. E eu posso atacar com esses personagens aqui. O problema é que o Francisco vai ficar exposto, galera. Os arqueiros vão comer o rabo dele. Se o seu sangue correta, mantenha sua cabeça calma. Toma. Só tem um arqueiro, mas o do machado vai dar bastante dano nele. Toma cuidado. Beleza. Beleza. Eita, jogo bom, hein? Pra você upar, basta apanhar e bater. Eu tô ganhando perícia com tudo enquanto eu apanho. Tudo bem, todo mundo. É hora de ficar focustado. Assim que nós chegamos dentro da área, ele vai fazer o seu movimento. Alcance de risco. Ah, ok. Eu posso ver o... Até onde o inimigo ataca. Ah, isso é interessante, galera. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Isso é uma mecânica interessante. Eu aperto o alcance de risco. Eu vejo até onde o inimigo pode me atacar. Gostei. Vamos fazer isso. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos vir até aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar eles. Vamos jogar defensivo agora. A destinação não importa. É as pessoas que você está com. Aqui ninguém consegue me atacar, se eu não me engano. Só se eles andarem até aqui. Vamos dar o wait. Vem pra cá. Ativa a defesa. Ativa a defesa também. Ele regenera um de vida quando defende. Eu não sabia. Vem você pra cá. Ativa a defesa também. Pronto. O arqueiro está protegido. Ou não, né? Está atirado por cima. Nossa, atira também. Vai. Beleza. Peguei o nível. Lá vem o achadão, galera. Nossa senhora. Caramba, mano. Aquele cara vai ter que atacar o Eden. O capitão da guarda. Boa. Boa. Estrategia, galera. Estrategia, mano. Olha, todo mundo pôr de nível. Beleza. Não precisa mais desse negócio de risco, não. Eu já sei onde todo mundo ataca. Eu posso lidar com isso. Tá. Vem pra cá, pra trás. Você. Inventário. Usa uma poção de cura. Você. Pronto. Usou. Vamos, bro. Eu preciso ir pro mato pra atirar naquele cara ali. Vou atirar no capitão da guarda que está aqui. Sério que eu preciso ir pro mato, mano? Vou atirar no capitão da guarda que está aqui. Pronto. Eu acho que ele morre, esse capitão da guarda. Com duas porradas, ele morre. Você tem que ir pro mato. Tem aqui, meu lenhador. Hit kill no cara do machado, galera. Pum. Nossa, apanhei. Ué, ele vai fugir? Acabou? Nossa, mais reforços. Eu tenho minhas ordens. Se você continuar resistindo, você me deixa sem escolha. Caramba, eu vou ter que matar todo mundo. Ah, não. Vitória, mano. Eu pensei que eu tivesse que lutar mais. Então, basicamente, o grupo se rendeu pros guardas ali, né? Senão, morria todo mundo. E aí, eu vou ter que ir pro mato. E como eu disse, eu quero saber as regras. Regras? E aí, eu vou ter que ir pro mato. Eu disse, eu vou ter que ir pro mato! O que é que o senhor Rodrigo quer sua senhora de volta. Simples como isso. O que é? E aí, eu vou ter que ir pro mato. E vamos evitar mais descoberto de sangue, vamos? Eden, se você se derrubar, é terminado. Vamos dar a garota e derrubar para agora. Leon está certo, Cap. Fala com isso, irmão. Vamos dar uma luta que eles não esqueçam. Eu te digo, você faz o que eu digo e seus amigos nunca estão aqui. E aí, isso é o melhor oferecimento que você vai ter. Vá para trás. Nós poderíamos usar isso para o nosso avanço. Ok. Então, se você mantém a sua palavra sobre meus amigos, eu vou com você. Boa escolha. Eden. Be cuidado, irmão. Não se descoberta. Eu vou voltar antes que você conheça. Cap! Você é melhor pagar o seu velho velho para visitar no juízo. Ok, cara. Deixe-se. Então, qual é o plano? Por que você está olhando para mim? Eu pensei que você sabia o que ele significou. Não. Isso vai ficar complicado. Caramba. Levaram o protagonista para a prisão, cara. E a gente nem tem um plano para resgatar ele. É esse aí que é o marido da mulher. Nem deu na cara dela. Ele. Ele! 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 Descoberta por meu ato sempre é tão largo para me. Mas para eu gastar contra mim? Você é tão blindado por desigualdade como abandonar sua própria irmã? Por favor, minha pequena irmã. Espere a Andrea. Eu vou fazer o que você quiser. O que você diz. Muito bem, então. Muita ele. Sarah, nós sabemos que isso não era sua ideia. Agora, prove que você aprendeu a sua leitura. Eu... eu não posso. Por favor. Eu acho que você não valoriza sua vida, depois de tudo. Ok, eu tenho apenas o suficiente disso. O que? Como você pode? Se eu fosse você, eu vou manter essa cor de boca em minha boca antes de você perder. O que vocês estão fazendo, estando a resta? Pegue esse insecto fora da minha vista! Parece bom para mim. Nossa, que plano legal, Eden. Ele pegou a adaga, ameaçou o Lorde e foi preso. Que isso, velho? Capítulo 3. Fuga. Vambora. É, depois que a gente vai preso, a gente sempre foge da prisão no jogo, né? Não tem um jogo que a gente fique preso e fique preso e acabe o jogo. Andréia. Essa é a irmã da mulher. Andréia. Quem é perguntar? Certo. Você diz que minha irmã contratou você? Sim. O seu próprio liberador. At your service. Unbelievable. Então, você tem que ser colocado aqui só para me cair? Uh, claro. Vamos com isso. Então, o que estamos esperando? Eu quero esse cara morto! Sim. Uma coisa em vez. Você não vai matar ninguém aqui. Ok. Então, o que é o plano? O plano é... um trabalho em progressão. Você me diz que você veio aqui sem ideia de como você iria sair? Bem, não é como eu tive muito tempo para pensar nisso. Eu estou aqui, não é? Agora, se você está criticando o seu rescuador, vamos colocar nossas mãos juntos. Beleza. Será que essa menina vai ser a maga do grupo? Será que ela vai ser a ladra do grupo? É... Eu vou falar. Você está achando prisão, de seu liking, minha senhora? Eu vou falar. Onde eu conheço essa mulher? Oh, é o Inquisitor. O capital enviou ela aqui um mês. Ela descobriu que Rodrigo e seus homens foram roubados dos mercados. Tentamos fazer o mesmo jeito e transformá-los em. Você sabe o que eles dizem. Não é uma boa coisa que vai ser impunido. Ok, esse cara está realmente começando a me irritar. Minha reportagem mensal está perdida. O capital não vai apreciar um Inquisitor que vai morrer em seu domínio. Oh, não se preocupe, seu pequeno cabeça. Eu tenho isso tudo figured out. Você não ouviu? Há um-risings que estão explosando em Ardemesia. Se o capital pegou o vento de um dos seus preciosos, bom, era um rebel-sympathizador. Bem, melhor lidar com algo assim, tranquilamente. Não você acha? Então você vai me enfriar, é isso? Quando meus soldados estavam patrolando o caminho da luta, eles estavam no chão de ver o Inquisitor se reunir com um rebel-envoi. Você assume que o Inquisitor vai confiar em sua palavra em mim? Ah, sim. Sílido, eu. Mas então, como uma mulher morta pode testificar? Você imagina que isso vai refletir bem sobre você? Que um alhecido espyante te confundiu por semanas? Que um alhecido espyante é um alhecido espyante. Vem agora, não se veja tão surpreendido. O seu sucesso foi fechado no momento em que você entrou essa prisão. Eu ouvi isso certo? Ele vai enfriar todos nós? Caramba! Ele realmente está morto para o corpo. Caramba, mano. Ok, o dia do dia é terminado. Nós precisamos de um plano e nós precisamos agora. Quando que a gente vai vazar da prisão, mano? Quero fudir da prisão. Eu nasci para ser preso não, sou bicho solto. Isso vai ser muito mais fácil se Leon e Francisco estiverem aqui. O que ele disse? Ele vai nos matar todos. Eu não fiz nada. Como a perda, eu vou morrer nesta caixa. Eu tenho uma família para voltar. Rebelião, cara. Aí sim, mano. Fala o meu nome, porra. Vambora. Rebelião. O nome é Rebelião, cara. Me põe na sua mão. Vambora. É o único caminho fora deste lugar. E é mais fácil dizer do que feito. É, a mulher está fazendo uma aposta alta com a Rebelião. Eita porra. O pessoal... Sim, bora, bora. Rebelião. O pessoal está louco. O pessoal está doido, mano. O pessoal está louco para fugir. Horas depois. E aí? E aí? Conseguimos. Aparentemente, o guarda deixou a gente entrar. E aí? Eu esqueci de perguntar antes. Você falou com Sarah, certo? Ela está fazendo tudo bem? Eu acho que vocês duas são irmãs, depois. Ela estava apenas focada em você. Ela tem muito tempo para mim. O que eu fiz é fazer coisas pior. E aí? Por favor, vamos salvar a self-pity para mais tarde. Depois que eu saiba você voltar a ela em uma peça. Certo. Claro. Olha aí, mano. Eu sei. É hora de ficar. Você me engança? Você tem ideia de quanto eu gasto para entrar aqui? Eu só vou dizer isso uma vez. Então, escutem-se. Nós estamos descolando todas essas pessoas e deixando Laneta. Nós estamos fazendo o que? Eden, eu sei que você gosta de jogar herói, mas... Isso está empurrando. Três nois daqui. Eu preciso vocês que vocês construíam a maior parte de diversão desde o tempo. Beleza, três noites é o suficiente para fugir. Por enquanto a história está suave, nada muito interessante. Nada muito interessante. Vamos começar a reunir qualquer coisa. É hora. É uma emergência! Eles estão na plaza. O que é? O que está acontecendo? Há um rio! Corre, todos para o quadro agora. Mas o capitão nos disse não deixar este posto em qualquer... É por isso que ele me enviou. Ele precisa dos lutadores fortes como você. Agora, vá! 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 Quem é esse cara? Esse Linardi está com os guardas ou está com a gente? Bem feito! Como você o abribeu? Eu não. Ele é um dos meus, um escorte de sorte. Ele está se juntando a inteligência em Laneta há semanas. Todos os da mulher, é um guarda dela. É um soldado dela. Vamos sair, minha senhora. Todos, pegue suas armas. Lembre-se, nosso objetivo número um é a sobrevivência. Nós não deixamos ninguém por trás. Guarda... Ah, pode crer. Vitória. Fazer os capitães da guarda bater em retirada. Deixa eu ver uma parada. O áudio está bom, galera. Não está muito... Não está muito ruim. O problema... Sabe qual é um dos problemas? A legenda está pequena, galera. Mas não tem problema, não. Vambora. Vamos lá. Vambora, maluco. Vambora. O plano é atacar, mano. Eu vou chargar informação. Todo mundo junto. A maga é ela. A maga é ela. É a Marcelli. E a André. A André pode trocar de arma. Vou ficar com o arco. Beleza. Ela troca de arma também. Ah, peraí. Meus aliados todos trocam de arma. Robert... Todos eles trocam de arma. O Leon é machado. O Francisco é a espada. O Eden é a espada. O Eden é a espada. A André. Linnard. Esse cara usa magia de fogo. Será que eu consigo tacar uma bola de fogo naqueles caras lá na frente? Deixa eu ver o range da bola de fogo. São dois quadradinhos. Vamos ver, galera. Bola de fogo. Bola de fogo. Bum. Vai queimar o mato? Queimou. Legal, mano. Dá pra gente testar essa mecânica aqui pra eu saber como é que funciona. Amanhã é um novo dia. Vamos dar uma flechadona no cara. Nove. Otário. Ahn... Tá bom. Lança e arco é bom contra... Contra... Inimigo fraco. Ahn... Espada é bom contra armadura média. Machado contra armadura pesada. Isso é fácil de entender, galera. O jogo tá ensinando isso pra gente agora, mano. Ahn... O jogo podia ter ensinado isso no tutorial, né? Ahn... Espada é bom contra armadura média. Vambora. Morra! Morra! O machadão vai ter que ir ali pra frente. Cadê o machadão? Ahn... Bora, machadão. Já avança aqui. Esse cara não vai morrer pro fogo, né? O fogo não vai finalizar ele. Então a gente mata ele. Nossa, o cenário fica queimando, mano. É muito legal. Ahn... Ahn... Move todo mundo junto, né? Não tem porque mover... Vem você pra cá. Defende. Então magos são fracos contra flechadas. E lanças. Dano perfurante em geral, né? Vem lá. Abre sua boca. Eu vou colocar um aro nela. Eu vou trazer justiça pra essa terra. Pera aí, maga. Vem pra cá por meio, maga. Vem pra cá você. Defende. É, eles tão flanqueando a gente. Vai demorar. Ê, pulou no fogo, otário. Creio que magia também... Nossa, o jogo tá me ensinando. Tá. Creio que magia também seja bom contra... Contra... É... Como é que se diz? Inimigo... Com armadura, né? Que tipo de magia essa mulher tem? Toque restaurador, flecha de luz... Ah, ela dá dano também, olha só. Ela não é apenas... É... Tudo bem. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. A sorte está na minha parte. Tudo bem. Ou eu taco uma bola de fogo nesse cara aqui. É uma desculpa. Espirando o sangue nesse dia tão bom. Vamos vim pra cá que o Dali não me ataca. Se a gente vier pra esse lado próximo da casa, o cara vai ter que dar uma volta pra nos atacar. Ele não consegue nos atacar Dali. Colpei de nível, ó. Ahn... Aqui ele vai. Não, eu vou ter que andar pra atacar aquele maluco lá. Francisco, o balde já chegou! Vamo lá, Francisco. Tá, eu não preciso matar esse espadachim. Qualquer um que ele bater vai executar ele depois. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Ahn... Ahn... Entendeu? Talvez eu devesse só largar esse cara ali. Você tem que morrer, Cap. Morrer o cara pra cá pra frente vai dar merda, o cara do machado. Sem sucesso. Vamos vim pra cá pra trás então. É a melhor opção que a gente tem. A gente não pode ficar... Indo pra cima dos caras assim, as cegas. Se você dizer assim... Pra atacar vai demorar, não vou conseguir. Vamos esperar aqui. Vamos colocar o machadão aqui no mato, pra ele ficar protegido. O cara vai ter que ir pro fogo ali pra atacar ele. Tomara. Provavelmente o cara vai ter que fazer isso. O cara não vai ter escolha. Vou ter que matar esse cara aqui. Desse jeito a gente mitiga um ataque. A gente toma tipo um ataque só desse cara aqui. Que já é um dano alto, mas... Fazer o que? Ele vai atacar o Eden. Out of sight, but not out of mind. Not everyone can be forgiven. A magia de luz. Não, ela é uma magia reta. Você tá na frente do inimigo. As you command. Acredito que ele não vai me atacar aqui, mano. Sinceramente. Vou ficar aqui, mano. Ficar bem aqui esperando. Um plano sólido. Vamos vir pra cá pra trás. Com a nossa maga. O cara tá perdendo vida ali. Então o fogo tira 5 de vida. Agora eu pude ver quanto que tira. Ah, eu vou apanhar. Ah, só 4 só. Machadão não vai acertar ninguém. Machadão andou pra lá. Ih, vai tomar muito dano esse cara. Nossa, só 5. Matanagem. Putz, bateu no Leon, mano. Defende, Leon. Leon. Ainda bem que ele teve que ir pro fogo pra poder bater em mim, né? Mata ele. É muito arriscado chegar perto desse cara. Melhor matar. Ventania. 9 de dano. Dá um dano bom, hein? Tanto a ventania quanto o fogo dá um dano bom. Acho que o fogo deixa queimando, né? Então... Vale a pena usar o fogo. Aqui pra frente... Nossa, aqui pra frente tem os capitães da guarda. Vamos usar uma poçãozinha. Não, não vou usar poção não. Então... A médica tá aqui. Eu vejo você. As pessoas que atirem as suas mãos morrem primeiro. Como é que eu atiro naquele maluco ali? Os caras tem 4 de vida. Vou matar aquele cara do machado ali. Pronto. É bem melhor ter 2 arqueiros no grupo, mano. Ainda bem que o jogo dá a opção de você trocar de arma. Deve ter sido mais cuidado. Isso é muito melhor. A luz cria o mais brilhante no escuro. Tá, vem aqui. Magia. Toque restaurador. Cura ele. Aí sim, hein, galera. Enchema a vida do cara. Não importa o quão cuidado você esteja. Mata esse daqui porque o outro... Droga, não morreu. O outro tá em cima do fogo, né? Então o outro... O outro vai morrer pro debuff, acredito eu. Independente do dano que ele tomar. Se for muito alto ou muito forte, Se for muito alto ou muito forte, Ele morre pro fogo esse cara aqui. O fogo dá 5, ele ficou com 2, vai morrer. Morreu. A merda é não ter conseguido matar esse cara aqui. Agora ele vai bater na arqueira, provavelmente. Nossa, ela perdeu muita vida, nossa magia. E ela vai atacar de volta. Ah, mas você não dá dano, né, minha filha? Boa, os caras fogam em cima do fogo, mano. Haha, muito trouxa, morreu. Não, não bate nela não, coitada. Mata ele. Ela não mata porque ela tá... Ela tá no melee, coitada. Tá, é o seguinte. Francisco, o bolo chegou! Mata aqui, Francisco. Ahn, tá. Eu tenho poção de cura com algum personagem. Tem. Lança dar mais dano nesse cara aqui, porque ele tem pouca armadura. Vou curar ele. Vou usar poção com os outros personagens. Não é ruim, garoto. Estou impressionado. Estou na terra, cara. Não é ruim, cara. É, é. Eu vou usar magia pra curar esse cara aqui. Quanto mais forte o coração, quanto mais forte o somco. Machado, tem poucos inimigos aqui, não tem problema. Vamos flanquear por aqui, vai. Não! O cara passou pelo fogo, mano. Pensei que ele fosse perder vida por um segundo. Como você comandou. Vamos vir pra cá. Caso algum inimigo passe pelo fogo, a gente mete uma bola de fogo. A destinação não importa se as pessoas que você está com você. Putz, eu tô na lama. Faith nunca me betraya. Inventário, vamos usar uma poção. Pra gente ficar topado. Pra gente não precisar se preocupar. Meu turno? Ué. Os caras estão muito longe. Entendido. Eu vou me curar. Não, não dá pra me curar. Olha isso, mano. Vamos usar a poção. Vamos saber que ela não pode usar magia nela mesma, né? Vá e clear. Machadão, vem pra cá, machadão. Você fica aqui, espera. Claro que é, Cap. Vá e aí. Abre a boca. Eu vou colocar a arqueira. Ok. Eu tô lento porque eu fiz na água. É tudo para mim. Eu posso não ser inteligente, mas eu sei o que me curar. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Vamos fazer um perímetro bem nessas casas aqui, galera. Entendido. Eu acho que eu consigo tacar fogo naquele maluco ali. Quase certeza. Aqui é a magia. Bola de fogo. Dois quadradinhos. Não, não consigo não. Droga. Os inimigos vêm até aqui, no máximo. Aconselhado. Pra cá. Os inimigos não atacam ninguém. Eles não têm range. Ué, ninguém ataca a gente, não? Ok. Mãe, Michelle. Vamos rodar. Hum, onde estamos indo de novo? Sem dúvida, mas não sem dúvida. A batania vai mais longe do que a bola de fogo. Não, cara. Eu vou ficar aqui nesse lugar aqui. Eu vou esperar aqui. Vou avançar com vocês. Defende. Vem por aqui. Defende. Machadão e lança, mano. Quando o heart começa a correr, avançar e faça um momento. Deve ter sido mais cuidadoso. Vou usar a poção em você. Só pra ficar com a vida cheia, né? Nunca se sabe. Não todo mundo pode ser perdido. Ok. Aí, agora sim eles vão atacar. Finalmente. Mas eu vou defender o otário. Defende, Eden. Ah, Eden. Porra. Deve ter bloqueado essa flecha aí. Tava fácil. Beleuza. As longas que a Sarah seja segura, esse todo mundo pode roberta. Flechada no machadão. Não vai nem chegar perto do machadão. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mata ele agora. Pronto. Acabou. As longas que você manda. As longas que você manda. Pena não ter dado crítico, maluco, senão você tava morto. Ele deu o P de nível. Beleza. Ninguém crita. Só o arqueiro crita. Você tem o que, Cap. Machado vem pra cá. É o melhor caminho. Poderia ter ido por ali, mas... Não tem problema. Pela, prefiro vir pra cá. Lembrando que espada dá mais dano em machadeiro, por algum motivo. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Machadeiro dá mais dano... Não, peraí. Espada dá mais dano em armadura média. É, o machadeiro usa armadura média. Agora que eu lembrei. Sua espada realmente dá mais dano em machadeiro. Eu vou trazer justiça a esta terra. Fica cá. Pronto, acabou. Agora é a hora de apanhar um pouquinho, galera. É tão mal, tá? É tão mal, tá? Eu sempre acho que o inimigo vai conseguir me dar outro ataque. Mas ele nunca dá outro ataque em mim. Eu pensava que você fosse mais inteligente do que isso. Eu acho que você é só um outro maldito. O que você esperava de chutar em nossa porta? Claro que nós vamos lutar. Isso é o que eu recebo por tentar fazer coisas honravelmente. Beleza. O chefão tá aqui. O cara acha que eu vou me render. Ei, Carl. Vá para a inferno. Se o que você faz é honra, eu não quero nada a ver com isso. Nossa, ele atacou o Roberto, mano. Vou curar ele com a maga. A luz cria o mais brilhante no escuro. Cura, minha filha. Pronto. Vamos fazer isso. Mata o arqueiro. O cara ainda se defendeu, mano. O dano do machado é tão alto que não adiantou. Não luta mais inteligente. Luta mais rápido. Aqui ele vai. A fé nunca me betraya. Bater não dá. É impossível. Vamos defender. Ele vai atacar o cara do machado. Que é a vantagem que ele tem. Que é a vantagem que ele tem. Vem palavras ou pedras. Eu não me engano. Ventania nele. Acho que a gente venceu. Qualquer personagem que ataca ele mata, acredito eu. Mago pegou um nível. Acho que a gente venceu, galera. Eu não sou inteligente, mas eu sei o que me enganar. Matamos ele. Pronto. Ainda upamos de nível ainda com o Francisco. Eu nunca pensava que eu ia encontrar o meu fim em um lugar assim. Nunca pensou que você morrer em um lugar assim, mas morreu. A porta do castelo está lá atrás. Todos, rápido. Putz, mais inimigo, cara. É muito longe. Aí chegou o cara, o senhor Rodrigo. Vamos ter que matar ele, galera. Caramba, mano. Ah, é mais uma luta, galera. Mais uma luta, mano. É isso. Vamos matar o mago deles com nossos arqueiros. Amanhã é um novo dia. Pensem profundamente. Acta rapidamente. Putz, ele bateu no leão. Beleza. Ganhou uma habilidade com o machado ainda. Tá, se eu derrotar o cara ali, eu adquiro itens dele, né? Não! 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 Eu ataquei meu aliado! Ah, meu Deus do céu. Oh, mouse e fugido, galera. Sem querer, mano. Sem querer ataque o aliado, mano. Oh, jogo troll, hein, galera. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Às vezes, o game trola, galera. Meu mal. Não foi o game que trolou, né? Foi meu mouse e fugido. Você conseguiu! 14 de dano. Matar esse cara, mano. Foi embora pra vala. Todos os meus planos. Não matou, velho. Não matou, velho. É o cara ainda revidou, mano. Nossa, tá saindo tudo errado. Tudo fora do planejado agora. Acho que eu consigo atacar esse cara daqui com a lança. Não consigo. Olha a merda, cara. Morreu. Putz, aquela magia no amigo ali foi sacanagem. Toma. Crítico. Nossa. Vamos curar o cara aqui. Não sei se ele vai morrer, mas nunca se sabe. Tô curando muito o Leon nessa partida, né? É o único que eu tô curando pra caramba. O peito nível. Vamos lá. Vamos apanhar um pouco agora. Nossa senhora. Boa, matou. Será que esse cara vai ir pra cima dela? Tomara que não. Não, matou a menina. Tadinha da irmã da mulher. Ah, mas ela não morreu, não. Aparentemente, ela só caiu. Aqui ela vai. Parece que ela só caiu. Entendido. Bola de fogo nele. Droga, se defendeu, mano. Quando o seu coração começa a correr, desculpe e pegue um minuto. Mata esse maldito mago aqui. Lembrando que a gente colocou aquela mecânica de... De que quando você morre, você vai pro acampamento. Alguma coisa assim. Quer dizer, você morre e você aparece no acampamento, mas você não pode participar das lutas. Você tem que descansar. Deve ter sido mais cuidado. Francisco, o baldinho chegou! Vai lá, Francisco. Se defende, Francisco. Aqui vamos. Toma. Tomou, Lorde Rodrigo. Se a gente derrotar ele aqui com a flechada, a gente ganha... Ganha item, né? Vai acabar. Não. Nossa, mano. Tu defendeu a flechada. Parabéns aí, Lorde Rodrigo. Agora o arqueiro vai apanhar, tadinho. Coitado dele, mano. Coitado, galera. Por quê? Por quê? Tadinho. Ai, caramba. Eu vou upar de nível. Valeu a pena. Tomar umas porradinhas de vez em quando é bom. Tá, quem é que falta upar de nível pra gente usar aqui como o cara que vai upar? Principal aqui. Vai lá, dá o último hit, irmão. Aê, senhor Rodrigo derrotado. Toma. Caramba, a gente ainda sequestrou o cara, mano. Ganhamos uma espada rara. Beleza. Vitória, galera. Fuga de loneta. Cadê a menina que caiu no chão? Ela tá viva? É, ninguém... Ninguém... Nossa, tadinha. Ela nem apareceu no final. Tomara que ela esteja viva, né? Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E... Falou. Eu vou encerrar por Andréa. Eu não quero nenhum surpreso. Eu sou mais preocupada por Francisco. Você gostaria de dar a chance de pôr um nobel no rosto. Eu estou feliz que temos coisas under control. O que é que quase se tornou muito bem de frente. Não comece de pôr um no rosto. Nós ainda temos foes no campo. Eles não vão fazer nada com Rodrigo como um cidadão. Falando de que... Descubra-me, vocês brinquedos! O Emperador não vai estar por isso! Isso é sedição, treason! Todos os últimos de vocês vão ficar! Descubra-me agora, e eu vou poder convidar eles a mostrar leniencidade! Bem, não estamos fazendo isso. Ele tem um ponto, mas o Emperador realmente nos dá um descanso? Eles precisam, também. Eu tenho claramente evidência da sua corrupção, mais minha própria testemunha. Eu espero que você seja certo. Você levou ele para a capital? Não, você deve manter ele como um hostage para proteger vocês. Eu vou dar meu reporte, e vou voltar com a regimente. Eu só quero fazer isso, então... tudo pode voltar ao normal. Oh... Ignorante Pigs! Não há nada de voltar para isso! Você só espera até que o Emperador está chegando! Quando eu estiver terminado, você vai me pedir a glória da morte! Você está entendendo? Todos vocês vão... Sarah, não! Eu... Eu não vou voltar para ele. Eu... Conselho... Ahnão! Ahnão! Amém. Muito obrigado. Obrigado.